Bethânia, chega aí. Vem cá, vamos gravar essa Bethânia. Pra quem não sabe, o Virtu, além de todos os elogios, ele imita a Maria Bethânia. Aí a K falou assim, manda ele gravar, Bethânia, que eu vou fazer um remix. Vamos ver se sai. Quem me chamou? Nossa, ainda bem que isso tá sendo gravado. Vou ter isso pra sempre, velho. Se sair ruim, aí chegou. Chegou a Bethânia. Pra quem não conhece, esse aqui é o Mítico. Ai, Mítico. Quem não segue ele nas redes sociais aí, é arroba Mítico. Arroba Mítico. O que é? Vitor Neves, né? Vitor Neves veio, irmã da Fernanda Neves. Maria Bethânia. Eu vou te falar o que é pra você fazer certinho. Que tá certo. Quem me chamou? Deixa eu ver. Vou colocar numa que tá aqui. É legal porque tem uns efeitos, então, tipo, pra fazer vezes, eu sempre uso esse, quer dizer, foi com a sua vez. É um oitavador. Eu usei esse efeito na sua voz, na música que a gente fez. Ah, que legal. Mas tava desse jeito aqui. Tá bom. Deu baixinho, velho. Demor. Deixa eu colocar aqui o bebê. Você, cliente, que é a Refú que tá fazendo aqui agora. Você só ouviu o som do metrônomo ou não, né? Não. Metrônomo ou não. Ô, Cassio. Quem sabe faz ao vivo essa fera aí, meu? Cabe de volta. Quero só ver. Exatamente. Às vinte e pouco. Abraça. Já é dez horas já, Fih. Que horas são? Dez e sete. Sério? Sério. Peraí, vou fazer. Tem que ficar silêncio, senão vai sair no loop. Inclusive, na hora que eu tava treinando aqui, o Lucas tinha falado uma frase, aí toda hora no loop, ele falava a frase, sabe? Ficou pegando. Silêncio. Tô inventando agora, tá? Então, se vocês quiserem dar ideia também, pode dar. Deixa eu vir. Oh. Breca, não. Ué? I don't want. Yeah, yeah. Nossa. Por que será que tá acontecendo isso, Pé? Porque o Virto tá aqui. Oh, 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 oh Você não tá ouvindo, né? Pode ouvir aqui É verdade Aí você imita a Maria Bethany Quem me chamou? Você vai fazer lá no tempo Eu vou fazer assim Um, dois, três Quem me chamou? Não Tá ouvindo Quem me chamou? Quem me chamou? Foda Não ri não, deixa eu gravar Quem me chamou? 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 Ele tava lá É a Maria Bethany Que partiu o colá Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Tô só ouvindo Galera, vai ter o Esther Vai ter o Esther aqui agora Vai rolar só a cara na look stage Um beijo Um beijo